As seis rodadas do fim do Brasileirão, o tricolor viu a distância encurtar para três pontos em relação ao líder. O sonho do título se mantém vivo e o time tem um bom motivo para acreditar que é possível. Luiz Soares, ou como diria o técnico Diego Simeone, a zona Soares, quando o final do campeonato se aproxima, o jogador se torna decisivo para alcançar o objetivo. O campeonato é muito longo. É difícil? Sim, é difícil. A Liga Espanhola também era difícil. Para o Atlético de Madrid ia ganhar. É ter ambição. Acreditar nas possibilidades que tem a equipe com a ajuda da torcida e a gente demonstrando em campo, afirmou Luiz Soares. As possibilidades são reais. A crescente do time, com quatro vitórias seguidas no Brasileirão, somada à queda do Botafogo, de três derrotas em sequência, fazem o sonho ser alcançável. O Grêmio, claro, sabe das dificuldades. O técnico Renato sempre mostrou e ponderou com o assunto quando se tratava sobre título. O tricolor está a três pontos distantes do líder, mas é quarto colocado. Tem outras duas equipes diretamente na disputa. Palmeiras igualou o Carioca, Botafogo na pontuação e o Bragantino está um ponto abaixo. Porém, com um jogo a menos aí o Bragantino. Uma vitória em São Januário consolida o Grêmio ainda mais na briga pelo título. E colocaria ainda mais pressão no Botafogo. A diferença entre as equipes na tabela chegou a ser de 15 pontos. E se por acaso uma vitória do Grêmio nessa quinta-feira, a equipe tricolor alcançaria aí a mesma pontuação do Botafogo. Então, partida decisiva aí quinta-feira é tudo ou nada, é guerra.